Outra onda, né? Não tem culpa, eu sou inocente Oh, oh, oh Folha trazida pela tempestade Em busca de paz e de serenidade Ao antigo amorelo que abalou Mas Eu não vou te doar, que foi tão imprimente O meu modo de ver não tem jeito pra gente Se você não tem culpa, eu sou inocente Mentir E a mentira é o mal, descrever no semblante Trair E quem trai um amigo, trai outro adiante O que deu foi bem pouco pro mundo que cobra Foi um artista, mas destruiu a obra O que deu foi bem pouco pro mundo que cobra Foi um artista, mas destruiu a obra Foi um artista, mas destruiu a obra Foi um artista, mas destruiu a obra